Programa Multimídia Caripeças 2012, você faz essa viagem aqui no mundo do automobilismo também, do motociclismo, peças, tudo que há de mais novo pra você. E também está incluída aqui toda a parte de som, isso mesmo, e é com grande alegria que a gente vai falar com Adriana Rabelo Belém, ela que vem de Fortaleza e está representando a UniproSom. Espera um pouquinho só que você já vai saber o que é, Adriana, tudo bom, meu bem? Tudo bem. Adriana, explica pra gente o que é UniproSom. UniproSom, a sigla diz União dos Profissionais de Som e Acessórios do Estado do Ceará. E como acontece, Adriana? Sim, a rede, ela nasceu de uma necessidade dos lojistas que vinham passando por um momento, assim, de muita perseguição, tanto política, como pela parte da prostituição mesmo do mercado de som e acessórios. Então, um distribuidor teve a ideia de chamar alguns lojistas. Nós iniciamos em junho de 2009, nós éramos 22 e foi afunilando, afunilando e hoje nós somos 12 lojas associadas. E nessas lojas, quer dizer, quais os benefícios que isso traz para o cliente? É assim, nós qualificamos o nosso atendimento, personalizamos os serviços. As duas lojas hoje passaram por treinamentos pelo SEBRAE, pela própria Açópeças e Cinco Peças, que é o nosso sindicato, e tivemos todo esse apoio logístico desses dois sistemas. E isso é muito importante, não é Adriana? Atender bem, atender com qualidade. Com certeza, é o nosso diferencial. Muitas vezes o cliente, ele chega e encontra esse diferencial nas nossas lojas. Ele é bem tratado, ele é bem recebido e com certeza esse cliente, ele retorna e se torna fidelizado. Adriana, e há uma necessidade de uma qualificação mesmo do mercado, como você estava dizendo? Porque equipamento de som, a gente encontra muita falsificação no mercado, produtos de baixa qualidade, que na realidade vem a ser uma dor de cabeça, você compra um som, depois de uma semana já não está mais funcionando? Com certeza, é o seu bem que está em jogo, é o seu automóvel. Se você não instala bem o seu aparelho de som automotivo, sua trava, seu alarme, vai lhe causar algum dano na parte elétrica do carro e isso vai lhe gerar um ônus depois, futuramente. Então assim, a gente prioriza muito o serviço. O serviço tem que ser de qualidade. E você vai representando esses parceiros seus aí? É uma mulher só, num meio predominante masculino. Maravilha. E a gente quer agradecer o seu carinho, sua participação aqui no Caripés, que vem engrandecer. Mas vamos deixar o telefone de contato, Adriana? Com certeza, tem o meu pessoal, pode ligar. É 85-DDD-8691-4822. Meu nome é Adriana e estou à disposição dos lojistas que queiram conhecer a rede, porque na verdade a rede é para todo o estado do Ceará. Muito bom, então quer dizer que tem algum lojista que quer se aproximar, fazer parte, há possibilidade. Com certeza ele pode nos ligar, conhecer a própria associação, a sua peça que fica em Fortaleza. Me liga, ele vem conhecer. É distante, mas para quem quer crescer não existe distância. Olha só que bom, não é? E veja aqui, ela está até com uma sacola ecológica, um brinde da UniproSom. Nós, um dos nossos temas é a sustentabilidade, nós também temos preocupação com o meio ambiente. Nós somos vistos como poluidores sonoros, mas nós somos contos, nós educamos os nossos clientes. Muito bom, Adriana. Mais uma vez, parabéns, meu bem. Obrigada, disponha, uma boa noite. Fique ligadinho, é o programa Multimídia na telinha da sua TV Verde Vale, Caripeças 2012, para você. Tem muita novidade aqui também na UniproSom. Olha o telefone da Adriana aqui, você que tem uma loja de som, você que quer qualificar o seu atendimento, você que quer vender qualidade, vender um bom atendimento. Então, entre em contato com a Adriana, que ela vai lhe dar todas as dicas. Fique ligado, programa Multimídia para você. Programa Multimídia Caripeças 2012. E nós estamos aqui falando diretamente da Nosso Estoque. Nosso Estoque é a irmã mais nova do grupo Bezerra Oliveira, trazendo muitas novidades para você, a Nosso Estoque também. E é com grande alegria que nós vamos falar com Camila Rodrigues, ela que é gerente de vendas. Camila, é um prazer tê-la no programa Multimídia. E a Nosso Estoque chega com tudo no mercado, né? E aí com a tradição da Bezerra também. Tudo bom, meu bem? Tudo jóia, Marcelo. Primeiramente, agradecer mais uma vez ao público do Cariri, que sempre está nos prestigiando. Tanto calor humano, tanta parceria que a turma daqui do Cariri tem com a gente, não só com a nossa matriarca, que é a Bezerra Oliveira, mas sim também com a irmã mais nova, que é a Nosso Estoque, que já está há seis anos no mercado. E está sendo um sucesso a cada ano que passa, um crescimento enorme. E a gente vem aí no segmento da linha pesada mais fortemente, mas também agregando já algumas novidades, como material para carros importados, e já divulgando aqui na feira, já inovando, e trazendo bastante novidade, bastante dica de fábrica para o mercado aqui do Cariri. E o mercado do Cariri é um mercado crescente, né Camila? Ah, sem sombra de dúvida. O nosso Nordeste já está numa crescente muito boa. E o Cariri, para a gente, é a nossa segunda região mais forte. Assim, não é à toa que a gente, os números provam isso. Ontem na abertura, no evento de abertura, a Ranieri estava informando os números de quanto prova que o Cariri já agregou de novos carros, novos automóveis. Então, tudo isso vem fazendo com que o nosso mercado cresça mais ainda. Amelie, essa feira aqui está maravilhosa para o setor, né? Vem aquecer esse setor? Ah, com certeza. Tanto vem aquecer, como vem trazer a proximidade, o relacionamento, que para a gente é fundamental com o nosso parceiro comercial, com o nosso cliente. Então, para a gente, nada mais caloroso do que o relacionamento com aquele pessoal que está todo dia nos prestigiando, né? Isso é muito bom. E você tem representantes aqui, né Camila? Isso. Eu tenho dois representantes que atuam aqui na praça, que é o Vartão e o Flávio Cisnando. E ainda tem a equipe do Telemarcho também, que sempre liga para cá e tudo, e dá esse atendimento. E hoje, com essa globalização, é facinho atender à distância também? Ah, também. A gente também tem um sistema muito forte, bastante conhecido pelos nossos clientes, que é o nosso catálogo, que é o catálogo eletrônico da nossa estoque, onde o cliente consegue ver preço, ver a foto da peça, aplicação, dica de como aplicar. A gente dá várias dicas nesse sistema e o cliente ainda consegue fazer pedido. E você é uma mulher aí à frente, não é, desse departamento comercial e de linha pesada ainda, Camila? Pois é. Na verdade, eu comecei com linha leve, lá há algum tempo atrás. Comecei mais, assim, entendendo de linha leve e tudo mais. Quando veio a proposta, eu disse, rapaz, eu vou meter as caras, eu vou aprender. E aprendi um pouquinho, eu não sei de tudo ainda, mas já dá para desenrolar alguma coisa. Aí já tem uma mulher à frente de um distribuidor de linha pesada, é um orgulho. Muito bom, meu bem. Parabéns, sucesso. Seja bem-vindo aqui na região do Cariri, que sempre abraça esse evento com muito carinho. Ah, eu que agradeço a vocês. E mais uma vez, agradeço aos meus clientes, meus parceiros aqui do Cariri, que eu amo tanto. Valeu, brigadão. Boa feira. Brigadão, para nós. Fica ligadinho. Caripeças 2012 para você. E olha, os telefones de contato Vartan, que é o representante aqui da nosso estoque na região, é 9965-1332. 9965-1332. E tem também o Flávio. 9989-3837. 9989-3837. Fique ligado. Programa Multimídia Caripeças 2012 para você. Diretamente aqui do nosso estoque. Fique ligado. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma